Com apenas 17 anos, o Wesley já pensa no futuro. Pretende, daqui a três meses, concluir a formação de eletricista veicular. Aumentar a renda, que pode chegar até 5 mil reais por mês. Esse curso, ele traz pra gente muita informação e profinalizar para o futuro, na verdade. Ele é muito bom porque tudo que eu aprendi eu já estou aplicando. Já estou aplicando na área. Já me profinalizei e meu salário já aumentou também. Só por fazer o curso. Mas o mercado de trabalho anda carente de mão de obra qualificada. Um dos motivos pelo alto índice de desemprego no país. E a principal dificuldade encontrada pelas empresas no momento da contratação. O mercado precisa, na verdade, de uma mão de obra que já esteja preparada para assumir. E aí é que entra a nossa instituição numa formação de uma mão de obra pronta em pouco tempo. Somente essa unidade do Senai, em Goiânia, tem capacidade de oferecer cerca de 5 mil vagas para preencher os 130 cursos permanentes que são oferecidos. O grande problema é a falta de pessoas interessadas. Hoje, apenas 40% dos cursos estão em andamento, deixando milhares de vagas ociosas. A vantagem na qualificação é você estar preparado para um mercado que é puljante. Um mercado que precisa de uma mão de obra, que tenha conhecimento, que saiba como fazer da maneira correta. Das 30 vagas abertas para este curso, apenas 12 foram preenchidas. Menos da metade. E Tainara, que trabalha como secretária, é a única mulher interessada em conseguir uma melhor qualificação. Eu sempre gostei dessa área automotiva. E estava cansada de ficar só na parte da gerência. E acredito que vai ser melhor para o meu futuro, né? Aprender outras áreas. A falta de qualificação se tornou um problema significativo para as empresas da construção civil. Um estudo realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, apontou que cerca de 70% das empresas do setor enfrentam dificuldades na hora de contratar. Por isso, o curso de eletricista predial é um dos mais procurados. Esta turma se forma na semana que vem e não teve nenhuma evasão de alunos. O que eles aprendem aqui nesse curso que chama tanta atenção? Então, eles aprendem desde uma instalação de uma lâmpada, sensores, campainha, motor, partida de motor, partida direta em motor, instalar um chuveiro, instalar um ar-condicionado, tudo isso. Eles já saem aqui prontos para trabalhar numa residência, em um prédio, inclusive alguns até mesmo para a indústria, trabalhar numa indústria, porque ele tem a base da parte industrial, que são os motores. O Anderson, que trabalha há oito anos com venda de iluminação decorativa, só agora viu a oportunidade de melhorar a renda familiar. E eu vejo meus clientes às vezes reclamando, porque falta o profissional na área, né? Então, eu vi uma oportunidade de ganhar mais.